Olá, tudo bem com você? Pra quem não me conhece, sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo Seja muito bem-vinda! E hoje eu vou te ensinar esse estojo sem zíper, olha só que coisa linda Ele já tá aqui cheinho, né? Pra dar o volume, olha só quanta coisa cabe E também cabe a borracha, cabe o apontador, enfim, cabe tudo E é muito fácil de fazer E pra você que tá iniciando na costura criativa, quer aprender peças fáceis, rápidas E ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva porque aqui eu ensino muitas peças legais pra quem tá iniciando E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando seu joinha pra mim E compartilhe com as amigas A primeira coisa que eu vou ensinar pra você é fazer o molde Eu tô aqui, ó, com o meu molde pronto Ele tem esses detalhes aqui das laterais E aí, eu tô aqui já com um retângulo de 26 por 22 Pra te ensinar a traçar esse molde e fazer esses recortes aqui nas pontas, tá? No retângulo de 26 por 22, você vai na extensão dos 26, dobrar o meio E vamos marcar o meio aqui, ó Em cima E embaixo Feito isso, você vai colocar as medidas 10 centímetros daqui pra cá E mais 10 daqui pra cá Também aqui dos dois lados Feito isso, nós vamos ligar esses dois pontinhos, ó De cima A marcação de cima e de baixo Vamos fazer um risco aqui, ó, de ponta a ponta dos dois lados também Vai ficar assim E aí, nós vamos fazer algumas marcações aqui Nessa linha Então, daqui de cima Pra baixo Você vai marcar primeiro nove Aí Daqui Pra baixo Quatro E daqui pra baixo vai sobrar Vão sobrar nove Certinho E aí, a mesma coisa aqui do outro lado Muito bem Feito isso Nós vamos fazer um risco aqui, ó Vamos ligar os dois pontinhos, ó De um lado e do outro Desculpe a minha falha A gente vai trazer essa linha até aqui no final Não é só dentro desses 20 centímetros, não, né? É de ponta a ponta É o que fiz errado aqui Vou corrigir, ó E aí, aqui, ó Aqui Embaixo Aqui E aqui A gente vai marcar Meio centímetro Vou fazer uma marcaçãozinha Aqui, ó Meio Desse lado aqui também, ó E aí Então, vai ficar assim, ó Daqui pra cima Meio centímetro Dos quatro lados, ó Aí, aqui, a gente só vai Ligar Aqui, ó Desse pontinho aqui de cima Até A marcação de meio centímetro Que a gente fez A gente vai fazer um Risco na diagonal, ó Vai ficar assim E aqui, ó De baixo pra cima também Vamos ligar esse pontinho aqui A esse aqui Vai ficar assim, ó E aí Nós vamos fazer isso Dos quatro lados Tá pronto o molde, ó Porque agora Porque agora é só cortar Aí, nós vamos cortar Aqui E aqui, ó Aqui, aqui E aqui Também, né Dos quatro lados E aí E aí, vai ficar assim Olha só O corpo O corpo Tá pronto Vai os dois lados Certinho Cortei aqui no molde Uma vez no forro Tô usando para o forro O nylon dublado E cortei Uma vez no principal Cortei uma vez só Porque eu vou usar Um material sintético Então ele não precisa De estrutura Esse material É um material Bem macio O nome dele é Doll E eu já tenho Ele aqui Há bastante tempo Resolvi usar agora E eu adquiri ele Na época que Eu tinha parceria Com o ateliê Cris Ramos Se você quiser fazer Essa peça De tecido Não tem problema É só você cortar Uma vez no tecido Principal E uma vez Na manta R1 Ou R2 E aí aqui Para a tampa Eu vou usar O PVC E aí eu cortei Duas vezes No PVC Se for fazer Com tecido Corte duas vezes No tecido E uma vez Na manta R1 Ou R2 Pra fazer Esses detalhes Aqui Eu vou usar Dois pedaços De jeans Cortei Nas medidas De 5 Por 10 E pra Fechamento Vou usar Dois botões De pressão Do tipo Tic-tac A gente Começa Montando A tampa Então Vamos pegar Aqui As duas partes Se você Vai fazer Com tecido Então Uma das partes Você Estrutura Com a manta E aí Aqui Como eu vou fazer Com o PVC Ele não precisa De estrutura Também Então Eu vou pegar Só aqui As duas partes Colocar Direito Com direito Vou passar Uma costura Aqui Na volta Toda Pra Prender Feito Isso Aqui Essa parte Essas partes Mais arredondadas A gente Vai fazer Piques E além De fazer Piques A gente Pode tirar Um pouquinho Aqui Também Pra não Ficar Com excesso A hora Que desvirar Deixar Um pouquinho Mais Rente A costura Dependendo Dependendo De quanto Você Tirar Aqui Não Precisa Nem Fazer Piques Que aí Já vai Ficar Redondinho Aí A gente Vai Desvirar E Passar Uma costura Para Rebater Né Agora De Pes Ponto Feito Isso Olha Só Não Dá Para enxergar Muito Por causa Da estampa Né Mas Ficou Bem Bonitinho Aí A gente Pode Passar Uma Costura Aqui Em Cima Também Só Para Facilitar O Próximo Passo Aí A gente Reserva Agora A gente Monta Essa Parte Aqui Aqui Eu vou Dobrar Ao Meio Assim E Passar Uma Costura Aqui Nos Dois Feito Feito Isso A gente Vai Abrir A Costura Assim Dependendo Do material Que você Tiver Usando Se for Tecido O material Que possa Passar Você pode Ir Até No Ferro Eu Vou Usar Aqui O Vincador Para Abrir A Costura Você Pode Ir No Ferro O Jeans É Meio Complicado Você Abre Ele Volta Mas Enfim Você Vai Abrir Já Abri Esse Daqui E Aí Você Vai Costurar Aqui De Um Lado Aberto Assim Com a Costura Aberta Feito Isso Aí Você Vai Cortar Um Pouquinho Aqui Para Tirar Um Pouquinho Do Excesso E Aí A Gente Vai Dar Um Jeito De Desvirar Isso Daqui Desvirei Os Dois Olha Só Ajeitei Bem Aqui Bonitinho Aqui Embaixo Os Cantinhos E Aí Agora A gente Vai Prender Aqui Na Nossa Tampa Pra Isso A gente Vai Marcar O Meio E Aí A gente Dobra Esse Lado Aqui Põe A pontinha Assim No Meio E Também Marca E Do Outro Lado A Mesma Coisa Aí A gente Ficou Aqui Com Três Piques Aqui Marcando O Meio E Aqui O Meio Do Meio Então Aí Você Vai Ajeitar Aqui Do Pique Pra Dentro Aí Você Encosta Aqui Se Você Tiver Usando Tecido Você Pode Colocar Um Alfinete Bem Aqui No Meio Pra Segurar Eu Como Tô Usando PVC Não Vou Poder Fazer Isso Senão Vai Ficar O Furinho Ali Do Outro Lado Então Eu Vou Colocar Um Clips Aqui Em Cima Ajeita Bem Aqui Atrás Aqui Bem A Costura Bem Centralizada E Tupique Pra Dentro Aí Ajeita Bem Retinho Aqui Na hora De Costurar Né Vai Ficar Assim Aí A gente Vai Passar Uma Costura Aqui Ó Aí Chega Aqui Procura Passar Bem Em Cima Aqui Da Costura Do Pesponto Na Mesma Direção E Sobe Pronto Detalhe Da Nossa Tampinha Ó Vai Ficar Assim E Vamos Montar Aqui O Corpo Aqui É Muito Fácil Né Se Você Tiver Fazendo Com Tecido Mais Uma Vez Primeiro Você Já Vai Ter Estruturado Essa Parte Aqui Que É Do Principal Então Aí Aqui Ó A Gente Só Opa Direito Com Direito Né A Gente Só Dobra Aqui Ó Aliás Antes De Dobrar Né A Vem Com A Nossa Tampinha De Um Lado Aqui Da Do Principal Né Vamos Pregar Nossa Tampinha Então É Bom Achar O Meio Aqui Também Para Colocar Meio Com Meio Para Ficar Bem Certinho Né Então Aqui Ó Faz Um Pique Aqui Para Meio Aqui A Gente Já Tem O Pique Então A A Gente Põe Pique Com Pique Aqui E Aí Vamos Passar Uma Costura Aqui Para Aprender Só Que Eu Prendendo Do Lado Errado Né Essa Parte Aqui Para Baixo Senão Fica Errado Aqui Agora Sim Vamos Passar A Costura Aqui Agora Sim A Gente Dobra Aqui Direito Com Direito Vou Segurar Aqui Também E Aí Vou Fechar Aqui E Aqui Fechadas Laterais Agora A gente Fecha Aqui A caixinha Olha só Ajeitar Bem Bonitinho Aqui E Passar Uma Costura Aqui Fechado Olha só Fiz a mesma Coisa Com O Forro E Agora Eu Vou Desvirar A parte Principal Vou Cortar Aqui Um Pouquinho Para Não Ficar Com Excesso Dar Uma Acertadinha Aqui Desvirei Aqui O Principal Agora Eu Vou Pegar Aqui O Forro E Vou Colocar O Principal Dentro Do Forro E Ajeito Bem Bonitinho Aqui Ó Lateral Com Lateral Costura Com Costura Né Aqui No Lateral A gente Até Prende Aqui Ó Fica Bem Certinho E Aí A gente Vai Passar Uma Costura Aqui Na Volta Toda Pra Prender Só Que Aqui Do Lado Contrário Aonde Tá Pregado A Tampa É Onde A Gente Vai Deixar Nossa Abertura Pra Desvirar Tá Essa Peça É Pequenininha Demais Não Tem Como Deixar A A A A A A A Cost Costuradinho Agora Vamos Aqui Na Abertura E Vamos Desvirar Desvirado Olha Só Aí Agora Antes Da Gente Fechar Essa Abertura Nós Vamos Colocar Os Botões Tanto Aqui Na Tampa Como Aqui No Cor Pregado Os Botões Olha Só Que Legal Eu Falei Pra Pregar Os Botões Antes De Fechar A Abertura Aqui Que É Pra Os Acabamentos Dos Botões Ficar Só No Lado Do De Dentro Não Pegar Aqui O Cor E Eu Não Mostrei Aqui Como Que Prega Esse Botão Mas Eu Tenho Um Vídeo Aqui No Canal Onde Eu Ensino Como Pregar O Botão De Pressão No Balancinho Vou Deixar Aqui Nos Cards Quem Não Souber Pregar É Só Ir Lá No Meu Outro Vídeo E Aprender Tá Bom Agora Sim A gente Vai Fechar Aqui Aí A gente Ajeita Assim Bem Bonitinho E E Aí Vamos Passar Uma Costura Aqui Na Volta Toda Uma Costura De Pês Ponto E Aproveitar Já Fechar Aqui Na Frente Olha Que Legal Que Ficou O Estojo Eu Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Aula Fala Pra Mim Aqui Nos Comentários Se Você Gostou Se Vai Fazer Eu Vou Gostar Muito De Saber Me Siga Tamb Nas Outras Redes Sociais Principalmente Lá No Instagram Onde Eu Coloco Uma Prévia Da Aula Da Semana Fala Um Pouquinho Da Minha Rotina Do Meu Dia A Dia Eu Vou Gostar Muito De Ter Você Por Lá E A A Gente Se Vem Na Semana Que Vem Mais Uma Aula Aqui Nesse Canal Um Beijo Fiquem Com Deus Tchau